Cenáculo Rainha da Paz. Se inscreva em nosso canal do YouTube, ative o sininho e não deixe de curtir a nossa página no Facebook. Deus te abençoe. Vejam esse sinal na capela de Jesus Misericordioso. É maravilhoso poder contemplar esse milagre. Estamos vendo a luz no Santíssimo Sacramento, piscando e nos alertando que Ele está presente. Saibamos irmãos que a fé é um presente valioso e que não deve ser baseado apenas nas coisas que vemos, mas sim em uma profunda convicção no amor e no poder de Deus, e seus ensinamentos. Mas, às vezes, Deus nos permite ver sinais que nos fortalecem a nossa fé. Hoje, nós temos o privilégio de contemplar uma visão surpreendente. No Sacrário, está o Santíssimo Sacramento, onde Jesus está presente de uma forma real e sacramentada, e sua luz pulsando para nós. Este é um milagre, um sinal da presença constante de Jesus entre nós na Eucaristia. É um momento de reflexão e de adoração, um momento para renovar nossa fé, e nos aproximar ainda mais do nosso Salvador. Irmãos, vamos aproveitar esse momento único, para contemplar a luz no Santíssimo Sacramento e agradecer a Deus, por nos permitir ver hoje esses sinais, testemunhando este maravilhoso sinal da sua presença para aqueles que ainda não acreditam. Após vermos esse milagre, o convite que te faço é para ir mais vezes no Santíssimo para adorar Jesus sacramentado. Por isso repassem esse vídeo, para que mais pessoas possam ver essa graça. Hoje também quero fazer um convite para você rezar comigo no canal Cenáculo Rainha da Paz, aonde trazemos orações todos os dias. Vem a rezar conosco pela sua família, pelos que você ama e por aqueles que te pediram orações. Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã, se inscreva aqui no canal do Youtube Cenáculo Rainha da Paz. Deixe o seu like, aperte o sino de notificação, assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E não deixe de ver também os outros vídeos aqui do canal. Deixe nos comentários o seu pedido de oração e compartilhe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.